Fala, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre epilepsia. Tirar alguns mitos, alguns dogmas, alguns preconceitos. Ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos pessoas que acreditam que a epilepsia é contagiosa. Pelo amor de Deus, já respondendo esse mito, isso não existe. Epilepsia não é transmissível. Para com esse preconceito. Longe disso. Epilepsia é uma doença. Para eu ter o diagnóstico de epilepsia, eu tenho pelo menos duas crises epiléticas distanciadas durante 24 horas, que não seja provocado por outra situação. Por exemplo, um sódio. Sódio mais alto, um sódio muito baixo, pode dar crise convulsiva. Que é o que a gente chama de crise convulsiva sintomática. Então, algum remédio, que a gente chama de quinolona, alguns antibióticos, eles baixam o limiar convulsígeno, aumentando o risco de ter crise. Aí a gente chama de crise sintomática, ok? Então, é ocasionada por outra situação. Então, isso não é epilepsia. A epilepsia não pode ser ocasionada por algo metabólico, por exemplo, ok? Tem que ter duas crises epiléticas distanciadas por 24 horas. O que seria a crise epilética? É o distúrbio no neurônio, que eu posso ver, por exemplo, no eletroencefalograma. No eletroencefalograma, tá? Então, isso seria a expressão do distúrbio elétrico ali, entre um neurônio e outro, tá? Que é visto no eletroencefalograma. A crise convulsiva seria mais a expressão motora. Então, por exemplo, você acompanha de falar, ele se debate. O se debate é o quê? O quadro clônico e o quadro tônico, tá? Inicialmente é tônico e depois vem o quadro clônico. Isso que é, entre aspas, se debater. Então, a crise convulsiva seria essa expressão, ok? E a epilepsia seria a doença. Pra vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, 10% da população em geral vai ter uma crise convulsiva, tá isolada na vida. Então, 10% da população em geral no mundo inteiro, não lembro de quanto nós estamos, acho que são 8 bilhões de pessoas, vão ter uma crise convulsiva uma vez na vida. Desses 10%, tá? Apenas 1% vai virar epilepsia, vai ter epilepsia. Entenderam? Ficou confusa a conta? Então, desses 8 bilhões de pessoas no mundo, apenas 10% vai ter... Perdão, apenas não. 10% terão uma crise convulsiva única na vida. Desses 10%, apenas 1% vai virar epilepsia, ok? Tá? Então, a epilepsia pode ser... Tem várias causas, entre elas quadro genético, algumas estruturais, tá? Então, por exemplo, um negócio que a gente chama de displasia cortical, tá? Algumas alterações de migração neuronal, que é a displasia. Posso ter secundário a neurocircose, por exemplo, e assim vai, ok? Mas, de novo, não é uma doença transmissível. Longe disso. Um grupo pequeno que não é controlado, que eu vou precisar de maior número de medicações. Dependendo da faixa etária do paciente, eu vou ter uma síndrome epilética, que a gente chama característica, tá? Fazendo um parêntese antes, é mais comum a epilepsia em crianças, tá? Principalmente nos 10 primeiros anos, e nos idosos, tá? após os 60, 70 anos de idade. Então aumenta muito a prevalência nessa faixa etária. Na criança, principalmente alterações, algumas metabólicas, casos genéticos, tal crescimento mesmo, aumenta o risco, tá? Crescimento e desenvolvimento do cérebro. E no adulto, principalmente, secundário, quadros de AVCs e tumores, tá? Então tomem cuidado. A primeira crise epilética, crise convulsiva, perdão, eu tenho que investigar sempre, tanto na criança quanto no adulto e no jovem também. Primeira crise tem que sempre investigar, fazer uma tomografia no pronto-socorro, tá? Ou depois uma ressonância via ambulatorial. Mas é necessário a investigação. Não só a investigação, né? Com imagem. Eu tenho que pedir exames. Então chegou um paciente no pronto-socorro que teve uma crise convulsiva, vamos pedir exames, tá? Exame de imagem, exame de sangue, vequado metabólico, infecção, para descartar crise sintomática, ok? Tá? Então teve a crise, a gente leva no pronto-socorro e vamos verificar. 90% das crises termina em 3 minutos, tá? Então 90% das crises vai terminar em 3 minutos. Então assim, ah, eu preciso desesperar toda vez que tem a crise? Não, acabou menos que 3 minutos, não precisa. Mas leva o paciente no pronto-socorro para fazer a investigação, se foi a primeira crise. Ah, não, eu já tenho epilepsia. Acabou a crise lá em 2 minutos, tá? Precisa ir para o pronto-socorro? Não necessariamente, tá? Seu a crise está prolongada? Claro que sim. Passou de 3 minutos, tem que ir. Mas até esse período, acabou com 1 minuto? Calma, respira, deixa a pessoa recuperar e leva e conversa com o médico que está acompanhando, tá? O neurologista vai ter que adequar a medicação, aumentar a dose, às vezes trocar a medicação. Sei lá, aí cada caso é cada caso, ok? As crises, elas podem ser de várias maneiras, tá? A que as pessoas mais se assustam são as crises que a gente chama de generalizadas, tá? Que são essas que a pessoa se debate, vai entre as. Que é o quadro tônico, onde o paciente tem esse quadro de extensão, né? E depois vem as clonias, tá? Que é o tônico clônico. É a que a pessoa mais se assusta. Contudo, eu tenho vários tipos de crises. Por exemplo, eu posso ter uma crise numa região que a gente chama de anuncinada, que o paciente só vai sentir um cheiro ruim. Pode escutar um som diferente, que as pessoas perguntam, você está escutando esse som? Não, não está. E a pessoa está tendo uma crise convulsiva. O cheiro é a mesma coisa. A pessoa pode ter um negócio chamado só piloereção. Então, ter o pelo ficar ereto, né? E isso é uma crise convulsiva. Tá? Então, desde crises mais leves, entre aspas, a crises mais generalizadas. Então, tudo isso é crise. Em muitos casos, o paciente tem um negócio que a gente chama de parada comportamental. Então, ele está aqui parado, de repente ele olha para cima, olha para o lado, tem movimentos automáticos, então a mão começa a mexer, fazer coisas que não têm sentido. Isso é uma crise convulsiva. E muitos acompanhantes acabam não prestando atenção nisso. Acabam prestando atenção só no quadro tônico-clônico bilateral, que é o mais feio, né? Entre aspas, né? É, entre aspas não, é o mais feio. Tá? Ok? Mas isso também que eu comentei é crise convulsiva. Então, às vezes o paciente começa com uma parada comportamental, automatismo, evoluindo para um quadro tônico-clônico bilateral. E mesmo tudo isso, a maior parte, 90% dos casos, termina em três minutos. Tá? Preciso levar para sair no pronto-socorro? Não necessariamente. É a primeira crise? Claro, tem que levar. Ah, não, já sou hipilético? Não. Respira, coloca o paciente de lado, quando ele estiver tendo a crise, tá? E espera. Deu menos que... Acabou em um minuto, dois minutos, ele vai ficar com um quadro que a gente chama de pós-equital, que é um quadro sonolento, e depois ele vai recuperar. Não está recuperando, teve outra crise, tem que levar no pronto-socorro também. Isso é de suma importância. Caso recuperou, ligue para o neurologista, para o médico que está acompanhando, marca uma nova consulta para adequar a medicação. Dica importantíssima, moçada. Isso é de suma importância. O paciente está tendo uma crise, principalmente crise generalizada. Jamais. Vou falar até mais alto. Jamais. Nunca. Nunca. Pelo amor de Deus. Colocar o dedo na boca do paciente. Falar, a língua caiu, vamos lá desobstruir. Pelo amor de Deus. Um dos músculos mais fortes que a gente tem é o masseter. Se o paciente morde, você vai perder o dedo. Aí que vai matar o paciente, porque o dedo vai cair lá na traqueia e vai parar de respirar. Fora a dor que a pessoa vai ter o acompanhante. Eu sei que é de muita boa vontade fazer isso, com medo de ter problema para o paciente. Mas, pelo amor de Deus. Por favor. Vai, vamos combinar. Nunca vocês vão fazer isso. O que vocês vão fazer? Claro, proteger o paciente. Ele está em pé, está sentado. Coloque no chão, coloque no sofá e vire o paciente de lado. Só isso. No momento que virou de lado, a língua vai desabar para o lado. Não vai obstruir a via aérea. Acabou. Jamais. Por favor. Prometam para mim, vai. Que nunca vão fazer isso. Colocar o dedo na boca do paciente. Um crise tônico crônico generalizada. Pelo amor de Deus. Vocês vão perder o dedo. E vão matar o paciente. Tá? Ok. Virou de lado. Passou em dois minutos, três minutos. Respirem. Converse com o neurologista, como eu já disse. Não passou. Chame o SAMU. Leva o mais rápido possível para o pronto-socorro. Ok? Tá? Existem vários medicamentos disponíveis para o tratamento de crise epilética. Desde fornecido, a maioria fornecido para o SUS. Poucos não estão no SUS ainda. Tá? E nós temos um controle muito adequado das medicações. Então, dependendo... Com as medicações. Então, dependendo da síndrome epilética, eu vou ter 100% de controle das crises. Então, uma crise que a gente chama de crise rolândica, que é na infância, que é a... Se eu entro com carvomazepina, por exemplo, a crise controla bastante. O paciente vai ficar super bem. Tá? E é uma crise autolimitada. Quando desenvolver da idade, a pessoa vai melhorar. Na adolescência, que é uma que a gente chama de epilepsia mioclônica juvenil, se eu entro com uma medicação adequada, tá? Então, ácido valpróico, levetiracetam, tá? Ou alamotrigina, tende a controlar muito as crises, tá? O paciente vai ficar sem crise. Ok? A epilepsia de lobo temporal é a mesma coisa. Tá? Então, 70% dos pacientes vai ter controle das crises com uma medicação. Aí eu vou dar uma dica para os nossos colegas médicos que estão vendo o vídeo e para os alunos também que vão formar, que vão virar médicos. Moçada, não vão fazer igual ao House. Eu adoro o House, tá? Eu assisto em todas as temporadas dele, gosto pra caramba, mas não vão fazer igual ao House. Entra com tudo e depois vai tirando aos poucos para ver o que funciona. Não! Sempre tratamento monossintomático, uma medicação só. Bem indicada para síndrome epilética. Então, por exemplo, como eu disse, da epilepsia mioclônica juvenil, que é uma crise generalizada desde o início. Vou dar uma droga de crise generalizada. Ácido valpróico, levetiracetam ou alamotrigina. Que aí eu vou conseguir controlar. Se eu der uma droga que não é para a epilepsia generalizada, não vai funcionar. O paciente vai piorar, ok? Tá? Então, tem que escolher ver a síndrome epilética, ver a prevalência naquela faixa etária, ver as características e entrar com droga adequada. Tá? Então, 70% desses pacientes vão controlar com uma droga. Se eu coloco uma segunda droga, subo de 70% para 80%. Se eu coloco uma terceira droga, vou subir apenas 5%. Então, o principal, escolher a síndrome epilética, escolher não, perdão. Definir qual que é a síndrome epilética, caracterizar como que é e escolher a medicação adequada, com dose adequada, ok? Então, isso é de suma importância. Lembrando, epilepsia não é transmissível, tá? É uma doença que acomete uma faixa boa da população. No mundo, em geral, apenas 1%, tá? Do total lá daqueles 10% que eu comentei na crise única isolada, tá bom? Então, assim, é uma doença que tem tratamento, tratamento adequado, que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Ok? Então, aqui um resuminho um pouco para vocês sobre epilepsia, tá? Depois a gente comenta um pouquinho em outros vídeos, um pouco mais sobre medicação, outras síndromes. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa também, comentem aqui no canal, tá? Que aí eu faço vídeos de novo. E não se esqueçam de se inscrever, pelo amor de Deus, tá? Tem que pedir de novo para vocês se inscreverem? Se inscreva no canal, não precisa, tá? Eu tenho certeza que semana que vem vocês estarão aqui para a gente ver, para a gente compartilhar mais um vídeo, outras informações, ok? Espero vocês semana que vem. Estou esperando, hein? Olha, não me decepcione, senão eu fico triste aqui. Um abraço, moçada.